Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Dr. João Leão, começo por cumprimentá-lo e de facto nós ouvímo-lo com toda a atenção na sua exposição e para nós a sua exposição concorre para a nossa visão clara que o senhor tem um problema grave de incompatibilidade grosseira para ocupar o cargo para o qual hoje se encontra aqui proposto, se mais não fosse, era atender à sua explanação e ao seu profundo envolvimento e conhecimento, desde logo enquanto Ministro das Finanças, entre 2020 e 2022, eu recordo que estamos em 2023, e portanto o Srs. conhece como ninguém, é o primeiro e máximo responsável político por toda a gestão financeira do país, conhece tudo o que foi a execução, como nas suas palavras disse, de um conjunto de programas financeiros, económico-financeiros também, e portanto ninguém como o Srs. os conhece. É por essa razão também que deveria estar em primeiro plano impedido sequer de ser candidato a este cargo. Ora, imagino por absurdo o Srs. que era, como o Governo pretende, o próximo juiz do Tribunal de Contas Europeu, e por qualquer razão hipotética, vamos no domínio das hipóteses, que era detetada uma execução errada, eu até nem estou a considerar ilegal, mas pelo menos já repito as normas de um qualquer programa. E então teríamos, repare, o juiz do Tribunal de Contas Europeu, João Leão, a sancionar o Ministro das Finanças do ano anterior, João Leão. Quer dizer, isto à saciedade, desculpe que lhe diga, é uma incongruência, uma incompatibilidade grosseira que não deveria acontecer. Isso é a primeira questão. Mas tem mais. Eu vou-lhe relembrar as suas palavras, e corrija-se a citação porque foi colhida como sendo citações suas, quando falhou o cargo de Diretor-Geral do Mecanismo Europeu de Estabilidade. E diz aqui que o Srs. retirou a candidatura, alegando circunstâncias difíceis na corrida ao cargo. Estou a citar, porque presumo serem as suas declarações. E também disse, nessa altura, que tinha disponibilidade para dar contributo em outras funções. Isto eu estou a falar, sensivelmente, há um ano. E repare, nós, PSD, achávamos inconcebível que o Governo português, há dois anos depois do falecimento precoce do nosso juiz no Tribunal de Contas Europeu, não tivesse indicado alguém, não tivesse desencadeado o processo, achamos estranho o protelar de uma decisão fundamental para o país. E passado dois anos, somos surpreendidos, após diversas insistências, com três candidatos em que realmente o Srs. é um deles. Não está aqui em causa sequer a sua competência académica, porque é bom de saber no seu currículo que anunciou. O que está aqui em causa é, por princípio, e uma alta instituição dessas, o próprio candidato em consciência, e essa é a pergunta que também lhe quero fazer, se em consciência não acha, e o que era desesperado de um candidato a um alto cargo desses, em nome do país, era dizer ao Governo, olha, agradeço muito a vossa indicação, muito-me honra, mas eu entendo que face às minhas funções 2020-2022, o Sr. não foi Ministro das Finanças há 10 anos, 2020-2022. O PRR enquadrado no Mecanismo de Recuperação e Resiliência arranca a 19 de Fevereiro de 2021. Portanto, o Sr. esteve envolvido diretamente nestes fundos que, porventura, vão estar em análise agora e no futuro. E, portanto, há aqui uma incompatibilidade grosseira que muito lhe seria nobre e em grande seria a sua posição se tivesse chegado aqui e ter dito, faça essa situação. Eu não revejo condições de independência e, portanto, não vou aceitar o convite que me foi formulado. Deixe-me terminar lendo o que leu uma das candidatas que se sentou aí. E diz o seguinte, o Tribunal Europeu de Contas diz o seguinte, em relação à matéria da independência, condição fundamental. O Tribunal realiza o seu trabalho livre de influências que possam prejudicar ou possam ser vistas como prejudicando o seu juízo profissional. Como é que o Sr. Troutor admite que o eventual juiz do Tribunal de Contas Europeu, João Leão, vai sancionar ações do Ministro das Finanças, João Leão? Isso é um absurdo. E, portanto, a primeira afirmação que esperávamos de si é dizer, não, eu não aceito, porque há uma incompatibilidade grosseira, quer no meu caso particular ou até mais grave, eventualmente contra o Governo do qual fiz parte, o mesmo Primeiro-Ministro e, quiçá, alguns colegas do então Governo. E é essa a pergunta central, mais do que o currículo, porque este, evidentemente, nós conhecemos. Muito obrigado.